Aí Xene, faz parte do cotidiano, você é moço, não se comporta de macaco, você é moça, não se comporta de macaca, e seu é pato e favoreça. Tá corta, 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 tá corta Você é moço, fica tipo no Vegardina Você é moça, fica tipo no Vai na Praça Não dá musa cobera o mu, só dá musa pediu o gilete Esse som vacu tá bem cheio, essa diga é tipo Amazônia Você é moça que é imunita, tens um telefone de marca Iphone Vai no bota toda fumada, cabelo é cabelo, unhas e pistana Ai meu Deus, como os olhos dana, meto o mito e de parte a cabeça Caída é caída, levantou seu vacu, cheio Limpo o giro Tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta Gilete, ah, gilete, eh, gilete, ah, gilete, cheio Tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta Gilete, ah, gilete, eh, gilete, ah, gilete, cheio Esse país é que me deixa triste, moça bonita não tem higiene E se for pra pedir cabelo, e se for pra pedir petisco E se for pra pedir Iphone, pagar as unhas, pagar pistana Ei, não demora Nunca pede pra pagar gilete, nunca pede pra pagar o mu Nunca pede pra pagar o gilete, nunca pede pra pagar o mu Tá corta, tá corta, tá corta, tá corta, tá corta Gilete, ah, gilete, ah, gilete, ah, gilete, ah, gilete, ah, gilete, ah Tchau, tchau